Samba de roda Essa paixão é antiga Como eu sou, 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 mas Meu coração tá mandando fazer o quê? Samba de roda Essa paixão é antiga Fica à vontade, tá? Olha, você senta no estúdio do senhor, viu? O rebolado dela tem Todo chamego que a gente gosta O rebolado dela tem Sobe, que desce, que bate, que roda Sobe, que desce, que bate, que roda Nenhuma menina vai machucar meu coração Eu sei que você, rapaz, bate na palma da mão Viola faz o bordão Dá um movimento, sei lá, diferente pra não ficar tão... E o pé vai na marcação Viola faz o bordão Quem sabe de mim sou eu 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 Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu A última frase Quem sabe de mim sou eu Meu coração tá mandando fazer, fazer o quê? Samba de roda Essa paixão é antiga Muito antiga Já virou moda O rebolado dela tem Todo chamego que a gente gosta O rebolado dela tem Sobe, que desce, que bate, que roda Sobe, que desce Vai, professor! Nenhuma menina vai machucar meu coração Eu sei que você, rapaz, bate na palma da mão Viola faz o bordão E o pé vai na marcação E o pé vai na marcação Viola faz o bordão E o pé vai na marcação Quem sabe de mim sou eu 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 Quem sabe de mim sou eu, quem sabe de mim sou eu, sou eu, sou eu